show galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da RB Suíno pedindo a cada um de vocês que estão no canal da RB Suíno se inscrever para mais conteúdo de qualidade estamos falando aqui da criação do meu amigo Eufrazo cidade tapajé sei lá galerinha olha a matrizinha aqui tudo no cio todas duas mas não tem sete meses ainda vai completar e o meu amigo Eufrazo só faz a cobertura dela com oito meses fica aí a dica de manejo para vocês meu amigo Eufrazo aqui na cidade de tapajé criador de Suíno aí de excelência galerinha também só faz a cobertura das suas matriz aqui as marrã no caso né a partir de oito meses de nascido ou 130 140 kg é a média aí que ele faz a cobertura e a idade que elas estão completando mais ou menos oito meses certo para fazer a cobertura tem aqui o reprodutorzinho Pietran P.O olha só a qualidade eita meus amigos esse aqui também logo logo vai o dentista viu se Deus quiser meu amigo Eufrazo que já viu o vídeo lá que a gente postou naquele dia é cortando lá daquele da RB Suíno inclusive é o pai dele o mais velho né que tá lá então é o Eufrazo que vai fazer também então aqui no chiqueirozinho alternativo aí ó bem adaptado aí e é isso aqui meus amigos a dica de manejo nesse vídeo aqui é para vocês que tem criação de Suíno não colocar a matrizinha de vocês antes dos oito meses para poder fazer a monta que não é legal bote após os oito meses que você não vai se arrepender galerinha aqui é genética de qualidade do meu amigo Eufrazo cidade de Itapajé Ceará antes dos oito meses não bota não né Eufrazo eu não compro até os oito meses meu chefe sete meses e pouco a passar os ciozinha quando a linha para o segundo cio aí na fé aí tu faz isso quer botar agora não olha aí meus amigos a dica aí de manejo do meu amigo Eufrazo rapaz aí é topado reprodutorzinho aí só dá alegria né Eufrazo olha aí galerinha olha aí que que vai fazer a monta dela viu tudo no cio galerinha olha aí coisa linda show de verdade meus amigos e que a dica de de manejo aí para vocês fazer a cobertura das matriz de vocês asmarrã a partir de oito meses galerinha trabalhamos aqui em nome do suplemento de rios agradecer a empresa Rebonho agradecer o Instagram agrofamiliar do Brasil agradecer também doutora Monique da Grã-Iguaçu genética de qualidade Grã-Iguaçu entrega qualquer lugar do Brasil agradecer também da Lucila Silva que divulga RB Suíno e agradecer também o canal HD Suínos aí de Guaíra do meu amigo Deniago sempre nos prestigionei com as audiências comentário muito obrigado então se você não tá inscrito no canal da RB Suíno se inscreva aí para mais dica de manejo top de verdade agradeço também da Lucila Silva que divulga RB Suíno e todos vocês que estão curtindo comentando nossos vídeos só gratidão que Deus abençoe a todos vocês até o próximo vídeo é show